Paulo faz brincadeiras com vídeo e filtro e Tiago não gostou nadinha. Seu domínio, cê vai de mal a pior, vem ver, vem sim. Ele fez comida pra mim. Bom dia, bom dia pessoal. Bom tempo que acordamos agora. Olha só, vamos lá. Tereça vai lá, sabe? Tereça vai lá, sabe? Carre de beijo. Rapaz, tão bonitinho, você vai achar mal. Tereça vai lá. Tereça vai lá. Ele gosta de filtro da Evelyn, pô. Evelyn Heggen. É bonito, eu adorei seu filtro. A Evelyn vai falar de você, né? Tire esse negócio, que negócio feio. Você acha feio? Sério mesmo. É tão bonitinho, pô. Tem que sorrir, tem que sorrir pra ele, sorrir. Sorrir até. Drago sorrir. Meu Deus, tem que ficar bonitinho lá. Rapaz, esse negócio feio, olha só isso. Oxi. É uma pergunta que a gente responde já já. Vem pra almoçar. Estamos aqui na praia. E a gente responde. Assim quem quer almoçar, a gente vai responder, né Thiago? É. A gente vai responder almoçando. Normalzinho, sério. Bom dia pro pessoal. Ó, o Thiago tá aqui. Pessoal, é... A gente tá fazendo enquete no meu Instagram. Caixinha de pergunta. É Caixinha de pergunta. É Caixinha de pergunta. É Caixinha de pergunta. É Caixinha de pergunta. Caixinha de pergunta no Instagram dele. Vão lá. Agora, ó. Vão lá no Instagram do Thiago. Pra responder. Pra fazer perguntas pra gente. Não é? É Nelly. Não. Nesse drag, né? Pois nesse não. Vão lá, gente. Vão lá. Façam perguntar. Não. Nesse filtro não. Rapaz, eu tô bonitinho. Eu gosto desse filtro. Ele é bonitinho. Olha. Tem que rir. Sorria pra ele. Sorria, rapaz. Véi, só. Que negócio feio. Que feio. Tô bonitinho, ó. Olha ele. Tá vendo? Tem que rir. Oxi. Tô vendo? Olha. Tá vendo? Olha como já melhorou. Pessoal, digam a ele. Que ele fica bonitinho nesse filtro, tá? Ninguém acha bonito nesse filtro não, Paulo. Claro que acha. Tem que rir. Tem que rir. Fica bonitinho. Olhinho. Nossa. Acho que eu vou ganhar mais o olho assim. Não. Tá muito feio. Vou dar o olho agora. Vou dar o olho. Minha gente. Olha as perguntas que vocês andam fazendo. Cadê? Aí eu quero responder, viu? Vou dar uma pausa aqui na gravação pra almoçar. Vamos almoçar. Depois faz, depois responde e depois grava. Beleza? O que mais você andam? Pode? O que mais você andam? É. Vou trazer o outro! Tá bom? É. É. O que mais vocês andam fazendo? Fale, rapaz Muito feio Fale, rapaz Fala pra isso Bradeira, aqui ó Um monte de mensagem, certo, pra responder Mas eu vou responder O máximo que eu puder O máximo, o máximo que eu puder, vou responder Tamo junto Já baixou a Joelma aqui, foi? Vai! Vai! É melhor você Ah, não é a Joelma Não é a Joelma não, é a É a Bila Se empolgou Se empolgou, se empolgou Eu só vou ser a sua visa Toda as suas gafes e sapatos Eu vou fazer uma jovem Sem a mocinha, só pente Eu vou fazer uma jovem Eu não vou ler, ela quer saber de comer Depois a presa demorará Sobe a turma Agora vai Agora vai Eita, ela é cantora agora, a Michelle Eita conwa Eita conwa Eita conwa Eita conwa Ferrar minha vida Não é isso? Tá o quê? Todo mundo sabe a letra já Michelle, Michelle, Michelle